Armin Live Yeah More than a crew is a way of living Laybone, DC Nike, V1 Real niggas gritam comigo Oblac, 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 oblac No black eu não to sozinho Oblac, 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 oblac Limpo rappers do caminho Oblac, 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 oblac Minha arma é lirica, sou fap, rap, rap, rap Mato pop instrumental Tamo a bordo, sem compania Nigas unidos, sem sintonia Parem de ver a minha califa Tipo estrela, um gajo só brilha Sem confusão, monique evita Tá na revista, sou famoso Culpa não é minha, tenho money Culpa não é minha, então aprecia a soberania Quer ser como nós? Nigga desista Eu é quem pego, você é quem pica Deixe o faquiro, mando o miro, vinga Preto, 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 ei Tamo na moda, ninguém vai mudar Já não há players no game A tropa está gol, vou suguém Toma pressão, não sou meu name Já não há autoria, esquece o Anastane Não to mais valendo que lutas de game A comer o beat, tipo e são podigos Anabolizantes nas rimas O meu sou o rei do G Minha arma é lírica Tu não há uma vez Não há uma vez Não há física Sobrinho do boss, carrega uma veia artística Real niggas gritam comigo Oh black, oh black, oh black, oh black No black não estou sozinho Oh black, oh black, oh black, oh black Minha arma é lírica, só vai pera, pera Mata o fogo que estormenta, papapapapapá Mulher do sul na esta via, eu não quero ser uma briga Levo todos sem ter briga, numa beat se não brincas Ela vai, ela vem, mexe tudo Ulala, pula-bula, vem pra cá Terminem, Tabazá, Heras D, umCAFA Mutafaka, isso é um funeral Tudo branco, tudo escuro, não tem branco, não é panda Lei bacilera esse beat, vamo vamo let it go Qualquer beat aniquilo, canto muito tipo um quilo 100% zero não brinco, tão na mira só atiro Tanto menos de dois dias fãs tipo 410 Lapa comigo, exercício do tipo de era gravidez Faço barras com cabeça, tronco mesmo Bofi tem anatomia, me pagam só por companhia Bofi sabe qual sou a minha companhia Game over, arma lá no win Real niggas gritam comigo, oblac, 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 oblac No black não tô sozinho, oblac, 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 oblac Limpo rappers do caminho, oblac, oblac, oblac Minha arma é lírica, sofar pra 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 Mato pouca instrumental, papapapapa